Meus amigos, nós partimos para o que parecia ser uma cruzada pela liberdade de imprensa e acabou sendo uma cruzada pela libertação nacional. E isso não se deu por acaso. É que quando se quer envenenar uma nação, começa por envenenar as fontes do conhecimento público. Começa por envenenar as fontes de informação, sem as quais o povo não sabe o que se passa, ou pior ainda, só sabe errado aquilo que se passa certo. É através da corrupção da imprensa, é através da intimidação da imprensa, que se acaba por corromper e intimidar a própria opinião do povo. O que se montou no Brasil não foi apenas um negócio para um grupo de afilhados do poder. Não foi somente um negócio feito à custa da miséria e do espomeamento do povo. Foi também um negócio para destruir no povo a confiança na democracia. Foi um negócio feito para fazer o povo descrever de si mesmo, para fazer com que o povo pensasse que de nada valia protestar em praça pública. Porque os homens do poder pensariam por ele e por ele agiriam desde o começo até o fim. No entanto, o que se viu foi um contra um milhão, quer dizer, um homem contra um milhão de cruzeiros. Mas fomos logo tantos milhões de homens que não houve cruzeiros suficientes para esconder a revolta do povo. A esta hora em que vos falo aqui no meu Rio de Janeiro, na gloriosa cidade do Rio de Janeiro, na invicta cidade, cenário de tantos momentos memoráveis da vida do povo brasileiro. Neste momento, em toda a parte do Brasil, onde quer que haja uma família brasileira, corações e inteligências se reúnem para comentar este fato, para verberar este escândalo, para pedir justiça em nome da liberdade. Por mais que a justiça tarde, ela já começou. Agora, aqui neste palante, acabo de ter notícia de que amanhã será iniciado o processo de falência da Rádio Fluminense do Brasil. Essa vitória, meus amigos, nós não devemos a mais ninguém, se não a Deus e ao povo brasileiro. do governo, do governo, finalmente abalado com a notícia dos próprios escândalos que ele alegava ignorar, como se alguém pudesse ignorar o dinheiro que entra pela porta dos fundos dentro da própria casa. do governo que tivemos, foi no dia da pátria, o presidente da república chamar-nos a todos nós de caluniadores profissionais, ao mesmo tempo que pela segunda vez e de modo solene e definitivo, se comprometeu a punir os corruptos e os corruptores. Ora, muito bem, até que, enfim, o senhor Getúlio Vargas pretende punir corruptos e corruptores. Mas onde? Onde estava ele quando a corrupção campeava? O que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram para dali sair o dinheiro em que um estrangeiro e um aventureiro se não completaram? Que ele compreenda, que ele compreenda que se a maioria relativa dos brasileiros lhe deu um respeitável voto de confiança, já que ele não pode corresponder a essa confiança, corresponde ao menos ao seu sentimento de respeito por si mesmo e não de respeito. Nós não queremos desrespeitarmos o senhor Getúlio Vargas a figura do presidente da república. Para isso, é indispensável que ele tire o seu filho dessa sujeira. É indispensável que ele promova imediatamente a punição daqueles que envolveram o seu filho nessa sujeira. É indispensável que ele deixe de panos quentes que ele, que não teve escrupulos para rasgar uma Constituição, rasgue a última hora. Onde estavam os regulamentos do banco? Onde estavam os regimentos e os parágrafos? Quando o banco despejou 280 milhões na mão de um falido reincidência e de um funcionário que pelo estatuto não podia receber dinheiro do banco. Ninguém naquele momento pensou em regulamentos e em estatutos. Ao contrário, se pensou, foi para violá-los. Agora, estão cheios de escrúpulos. O ministro da Fazenda acha que nada mais pode fazer porque os rapazes já pagaram a dívida em atraso. Mas com que dinheiro pagaram essa dívida? Então, o Conde Matarazzo vai ter um jornal montado para ele pelo povo brasileiro através do Banco do Brasil. Então, então, o Conde Matarazzo por 4 milhões de cruzeiros vai ter um jornal que custou 280 milhões da nação. É essa situação que se pretende criar nesse momento. é contra isso que eu exerço um dever elementar, um dever que me impulse do qual não me arredo, de alertar a consciência pública. A função dos partidos, a função dos partidos políticos não é apenas a de competir nos dias de eleição, é também a de educar-se a si mesmo, educando-o civicamente ao povo, para que ele, o soberano na frase de sargento, aprenda a governar para ser o governante de si mesmo. A União Democrática Nacional do Distrito Federal exerce, hoje, essa função eminente dos partidos, que é a educação cívica dos seus líderes e dos seus seguidores, através dos comícios na praça pública. Hoje, nem ela, nem os seus eminentes líderes que aqui falaram, e muito menos esse jornalista, nenhum de nós veio pedir coisa alguma, se não uma coisa, esperança, e outra coisa, confiança em nós mesmos. Amigos, não há dúvida que é alguma coisa de novo o que se passa hoje no Brasil. não que seja uma invenção ou descoberta, não que tenha aparecido por acaso, por trás de vós, por trás de vós, na vossa vida passada, nas vossas famílias, importantes ou humildes, não importa, homens e mulheres sofreram, mulheres e homens penaram, sacrificaram-se, lutaram, trabalharam, deram tudo de seu para que um dia, esta noite, cada um de vós aqui estivesse, continuando a missão sagrada que os vossos maiores vos legaram. Um povo não se inventa, um povo não se improvisa, um povo não se falsifica, um povo se desenvolve através das idades e aquilo que foram os nossos avós, aquilo que os nossos maiores fizeram, as circunstâncias da vida, nos põem a fazer, às vezes, nos mesmos locais, se não mesmo com as mesmas palavras, a ouvir, talvez, as mesmas palavras, para recuperar, para recapturar o sentido da vida, perdido através de tanta miséria, de tanta misificação, de tanta falsificação, de tanta falseta. Desde menino nessa cidade, habituei-me a ouvir como um chamado sagrado a voz do povo na praça, a voz que clama, reclama e conclama, a voz que pede e exige, a voz que implora e exorta, e adverce e empreca, a voz do povo de verdade e não do povo dos telegos, a voz do povo que se reúne sem saber se um é o doutor e outro é maríssimo, porque todos são filhos das mesmas mães, dos mesmos pais, são todos irmãos nascidos na mesma nação. Aqueles que nos querem dividir para lançar-nos uns contra os outros, querem dividir-nos para enganar-nos, querem enganar-nos para dominar-nos, querem dominar-nos para roubar-nos. não nos houvéssemos dividido em 45, não nos houvéssemos dividido em 50, e isso de hoje não aconteceria, quer dizer, não haveria um governo que dispõe do dinheiro público, dispõe do dinheiro do povo para enriquecer os seus filhotes. por outro lado, no entanto, eu quase diria, foi bom que isso acontecesse, foi ótimo que isso acontecesse, porque se isso representa mais sacrifício, por um lado, por outro lado, isso significa uma ressurreição moral de um povo que não quer se deixar abater pela corrupção. Vamos, pois, continuar, meus amigos. Vamos continuar em lições como esta que hoje nos dá aqui a União Democrática Nacional, a de reunir o povo na praça, não só para lhe dizer coisas, se não também para ouvir dele aquele apelo mudo, coletivo, irresistível, que vem das faces que se contemplam, dos olhos que enfrentam os nossos olhos e que são como muitos apelos para que ninguém deserte, para que todos compareçam, para que todos estejam sempre presentes. Eu creio compreender o vosso apelo, eu creio que o nosso compromisso está selado. Não se calarão as nossas vozes enquanto não se houver feito justiça. Não se hão de calar, não se hão de calar as nossas vozes enquanto não se restabelecer no país o império da lei sem o qual a liberdade não existe. O que pretende o senhor Jango Goulart é levar o povo ao desespero fingindo que se ocupa de cada parcela do povo separadamente. E quem então se ocupa do povo todo, do povo inteiro, do povo brasileiro? nós temos uns com os outros um compromisso. esse não é apenas meu, não é apenas nosso, daqueles que aqui estamos ocasionalmente nesse palante. Porque não é um compromisso apenas cívico, porque não é um compromisso político apenas. É isso que já é muito, mas é também muito mais do que isso. é um compromisso moral de um consigo mesmo. Compromisso de cada um com cada qual. O compromisso de não desertar, o compromisso de não descrever, o compromisso de não se desunir e de não descuidar. O compromisso de vigiar, o compromisso de se unir, o compromisso de lutar até o fim por todos os meios. nós sabemos que a luta é longa. As primeiras vitórias há mais perigo nos primeiros anúncios dos primeiros êxitos do que nos anúncios das derrotas possíveis. E aí a nossa tendência é para considerar que já ganhamos e abandonar a luta no meio. É aí que começa o perigo. É aí que começa a sedução da facilidade. É aí que começam a nos dizer que está tudo encerrado e não se fala mais nisso. Não, há de se falar nisso até o fim. Até agora, de todas as providências anunciadas pelo governo, a única vítima fui eu que perdi a televisão. Mas, seja como for, por uma coisa que se chama tertar-ucrânia. Agora, que importa qualquer dificuldade quando a vossa presença é penhoso da vossa existência, quando é um sinal de que não termina a vossa missão nesta praça que aqui ela apenas continua. Pois é na vossa casa, é no vosso lar, é na vossa rua, na vossa oficina, no vosso escritório, na vossa escola. É por toda parte em que um homem leva viva a chama da esperança no seu coração. É por toda parte onde um homem que se chama homem pode manifestar a sua vontade e o seu desejo de liberdade. Onde quer que esteja hoje um brasileiro é preciso que ele transmita essa mensagem de confiança inabalável na justiça final da democracia. Confiança e esperança são a arma dos democratas. Pois seja esperança a nossa arma, não a deixemos cair de nossas mãos. Nós todos que a vimos transportada por nossos maiores nesta cidade, conservemos-la em nossas mãos para transmiti-la pura como a recebemos e a crescida e a crescida da nossa experiência e das nossas próprias amarguras. A mão de nossos filhos para que eles um dia possam bem dizer a terra em que nasceram. de nossos pessoas. Sois vós, quer dizer, cada um de vós. Sois a grande esperança deste país. Acabamos de mostrar através dos nossos representantes na Câmara dos Deputados de uma comissão parlamentar de inquérito criada pela iniciativa do bravo deputado Armando Falcão. Exalçada em toda a sua significação cívica e política pelo incomparável deputado pela Bahia Leomar Balieiro. Ainda na Câmara por érdite leve Maurício Jopert Heitor Deltrão Santissot e no Senado pelo professor que se fez político para continuar ensinando desta vez democracia Ana Corazio. O Congresso tomou nas suas mãos a responsabilidade de manter viva no povo a confiança nos meios democráticos para punir os ladrões da República. O Poder Judiciário o Poder Judiciário cumpriu galhardamente o seu dever quando chamado ao combate fazendo justiça ao Poder Legislativo a fim de que as testemunhas não tivessem como se pretendia o direito de calar a verdade quer dizer o direito de mentir perante a Câmara. Falta agora o outro poder o poder omisso o poder distraído mas não tão distraído que despreze o dinheiro do poder e o poder do dinheiro o poder esquecido o poder que de nada sabe e que nada faz mas tudo promete o poder que nesta cidade prometeu a carne a seis cruzeiros e depois como não podia dá-la a seis cruzeiros comeu-a o poder executivo é o único que está ausente ao chamado do povo para apuração de responsabilidade o senhor Getúlio Vargas e o senhor Osvaldareia não pensem que nós fizemos uma campanha para o banco do Brasil receber oito milhões de cruzeiros o banco do Brasil que suportou prejuízos imensos com os afé e outros pode perfeitamente suportar mais um foco para que se salve a liberdade de imprensa no Brasil nós não somos cobradores do banco do Brasil o que nós cobramos é outra dívida é uma dívida de honra do senhor Getúlio Vargas e essa dívida de honra não é o senhor Danton Coelho que entre um pôquer e um buraco poderá pagá-la nem é o senhor Simões Filho demitido como disse um orador pelo telefone internacional ainda por cima essa dívida de honra quem tem de pagá-la é o honrado presidente da república que foi levado ao poder desta vez democraticamente pelo voto humilde e honrado de uma tão grande parcela e tão respeitável do povo brasileiro brasileiros como nós pais de família como nós homens como nós cidadãos como nós confiaram nele deram-lhe o seu voto levaram-lhe a presidência da república nós fizemos o possível para que isso não acontecesse mas aconteceu e porque aconteceu nós não queremos que ele saia do poder pela força nós queremos que ele saia do poder pelos seus tezinhos no fim do mandato mas há duas coisas há duas coisas intoleráveis e não só para nós como estou certo disso também para a grande maioria daqueles que de boa fé honradamente cheios de esperança votaram nele uma dessas coisas uma dessas coisas é a condição dele não ficar no poder nem uma hora mais depois que o seu poder terminar o Marechal o Marechal Dutra o Marechal Dutra pois os erros no governo nós combatemos e que ao entrar para o poder era um homem impopular ganhou o respeito de todo o povo brasileiro porque em 15 anos foi o primeiro presidente que cumpriu a sua palavra e com isso ganhou o direito entre todos precioso de andar pela rua em liberdade entre o carinho dos seus concidadãos o respeito dos seus conterrâneos sem precisar de capanga para guardá-los se uma condição é a de sair o Sr. Duturo Vargas do poder num dia exato que a Constituição manda coisa rara na sua vida pública a outra condição é de usar o poder o menos possível para não abusar dele pela força do hábito nós queremos que o Banco do Brasil não fique aberto para as aventuras político-financeiras nem da família nem da quadrilha de Vargas nós queremos manter nesse país nós queremos manter nesse país o regime de ordem e de lei dentro do qual cada cidadão em sua casa ao anoitecer esteja tranquilo sobre o destino do seu lar porque sabe que não estarão ali representantes do poder para levá-lo à tortura ou ao esquecimento nas prisões o que nós preencheamos é que o senhor Getúlio Vargas retonha no país aquele mínimo de confiança que um povo precisa ter no seu chefe de governo aquele mínimo de respeito que nós não queremos violar que ao contrário queremos manter para com o presidente da república qualquer que quejam as nossas divergências e queixas nenhum povo deseja se encalhar o seu presidente mas é preciso que o presidente comece por se respeitar a si próprio nós queremos o mandato do presidente mas não o dia do presidente nós não queremos o império da adulação pago com o dinheiro do povo que está no banco do Brasil nós não queremos a força mais corruptora do mundo que não é a do insulto nem a do dinheiro é a da lisonja e ainda mais terrível a força da lisonja paga com o nosso dinheiro nós queremos que esses homens aprendam a nos respeitar para serem respeitados e que não se vejam presidente da república chamar de caluniadores profissionais aqueles que lhe abrem os olhos para os crimes que ele dizia a nossa profissão não é a calúnia a nossa profissão é a verdade por dizê-la nós conhecemos o lado do avesso da bondade do senhor Getúlio Vargas por dizê-la nós conhecemos as prisões do senhor Getúlio Vargas e nós sabemos sobretudo de que intrigas de que espionagens de que censuras são capazes daqueles que o ajudam a manter-se e a corromper as fontes do poder por isso mesmo nós podemos dizer a verdade a tempo e contra a tempo tão logo a tenhamos descoberto e quaisquer que sejam as diatribes os doentes as explicações aleivosas do presidente da república qualquer que seja o gênero de polêmica que ele escolha nós aceitaremos a polêmica no terreno internacional ele considera uma calúnia nós lhe perguntamos que fazia Lutero Vargas em toda essa história do Banco do Brasil ele nunca lhe perguntou pergunte-lhe agora e ele confessará como confessou na comissão parlamentar do interio esse homem Lutero Vargas iludiu tantos cariocas tantos eleitores do Rio que lhe deram uma imensa votação para um mandato de deputado que ele não cumpriu nem um sadia ora não foi para receber dinheiro de Matarazzo que ele se elegeu deputado pelo Distrito Federal cabe portanto meus amigos com a franqueza e a lealdade que temos o direito de exigir de quem for fala seja quem for pedir que nós todos cobremos a quem votou no senhor Lutero Vargas para que vá buscar com ele o produto do roubo que ele fez no Banco do Brasil 늘 o o o o o o o o Obrigado.